Pessoal, bom dia! Hoje, terça-feira, décima sexta semana de aula virtual para vocês alunos do curso de aprovação de vitória da conquista. Hoje, terça-feira, é aula de física. Nós estamos na apostila 9, dinâmica. Estamos vendo toda a dinâmica. Postei esta apostila do curso de aprovação, a apostila 9, com 89 questões de dinâmica. A parte dinâmica nós vamos dividir em 10 partes. A parte 1, nós já fechamos, que foram as três leis de Nielsen. Explicamos tudo o que precisava ser explicado. Estamos no item 2, que são os chamados casos particulares da dinâmica. Olha, esses casos particulares, num total de 14 casos, é como se dissesse que eu procurei, não achei casos particulares da dinâmica. Na verdade, isso é coisa daqui, do curso de aprovação. São 14 tipos diferentes de questões, por isso que eu chamo de casos particulares da dinâmica. Cada caso, um estilo de questão. Nós já vimos, na aula passada, os 9 primeiros casos. Hoje, hoje nós vamos para o décimo caso particular. Então, estamos no décimo caso particular. E neste primeiro vídeo, nós vamos fechar todos os 14 casos particulares. O décimo caso particular é justamente aquelas questões que envolvem molas. Nós temos vários tipos de questões que envolvem molas. Mas essas duas representações têm que estar gravadas na mente. Veja que este bloco está no plano horizontal. Ele pode estar sendo arrastado por uma força F para a direita. E segurando este bloco contrário à força F, nós teremos o que chamamos de força elástica. Qual é a força elástica de uma mola? K vezes X. K é a constante do material que é feita a mola, normalmente em newtons por metros. E X é a deformação da mola, normalmente em newtons por metros. Deformação da mola em metros. Essa deformação pode ser compressão. A mola ser comprimida. Ela vai ser deformada tantos centímetros, tantos metros. Ou a expansão. Ela vai ser expandida quando a força puxa o bloco para a direita. Também poderia ser neste formato. Veja que aqui eu tenho um bloco com peso para baixo. Peso, claro, massa vezes gravidade. E contrário a este peso para cima, nós teremos a força elástica. Nós temos duas situações para alertar. Se estiver em repouso ou deslocando com movimento uniforme, velocidade constante, A força é igual à força elástica. E claro, o peso será igual à força elástica. Neste caso, força, massa vezes aceleração, massa do bloco e peso, massa vezes gravidade. Porque é vertical, a gente fala em peso. Horizontal, a gente fala em força. Neste caso, em repouso, a força é igual à força elástica. O peso é igual à força elástica. Eu gosto de mostrar isso para aquelas questões também objetivas. Veja que aqui podemos fazer dedução. Quem é força? Massa vezes aceleração. Quem é a força elástica? Kvx. Veja que daqui eu posso fazer quatro deduções. Quem é a massa? Kvx sobre aceleração. Quem é a aceleração? Kvx sobre a massa. Quem é K constante da mola? Massa vezes aceleração sobre x. E quem seria a deformação? Massa vezes aceleração sobre a constante K. Então, veja que em uma situação de cálculo ou questão objetiva, essas deduções eram muito interessantes. Veja que aqui também eu posso fazer dedução. Quem é peso? Massa vezes gravidade, K vezes x. Daqui eu posso fazer essas quatro deduções vistas aqui, sem nenhum problema. As mesmas deduções daqui eu posso fazer lá. Agora, é claro que gravidade é a aceleração gravitacional. Então, eu posso fazer também aqui as quatro deduções, sem nenhum problema nenhum. Quem é massa? K vezes x sobre g. Quem é a aceleração? Da gravidade. K vezes x sobre i. Quem é K? Massa vezes gravidade sobre x. E quem é a deformação x? Massa vezes gravidade sobre k. Então, veja o tanto de dedução que eu posso fazer quando o corpo estiver em repouso ou se ele disser que desloca com movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Veja que agora, esse corpo pode estar em movimento uniformemente variável, ou seja, deslocando com a aceleração diferente de zero. Se for na horizontal, força menos força elástica é igual massa vezes aceleração. E na vertical, peso menos força elástica, massa vezes aceleração. Aqui, deslocando para a direita. Aqui, sim, deslocando o bloco para baixo. Peso menos força elástica, massa vezes aceleração. Para fecharmos o caso Particular 10 sobre molas, temos a associação de molas. Associação em série, associação em paralelo de molas. Veja que, se você olhar, na última semana, quinta-feira passada, fechamos eletrostática em física, eletricidade, e o último item, o item 6, foram capacitores. Veja que a associação de molas é aquela mesma de capacitores, só que aqui não existe carga, corrente, DdB. É só a constante elástica K. Toda vez que tiver em série, 1 sobre o K equivalente é a soma dos inversos das constantes elásticas das molas. Quando você tem o K equivalente, eu posso aplicar essa fórmula. Força elástica é igual K equivalente vezes X, desde que esteja sendo aplicado em um bloco, mais de uma mola. Se ela estiver em paralelo, veja que é a mesma demonstração de capacitores. Aqui está em paralelo. O K equivalente vai ser a soma das constantes elásticas de cada mola. Neste caso, se eu tenho o K equivalente em paralelo, eu posso jogar na força elástica K equivalente vezes X, que é a deformação do conjunto. Teste o primeiro caso particular. Força em trajetória curvilhinha. Veja que são 14 casos particulares. Todos eles com a sua devida importância. Este caso é muito cobrado. Força em trajetória curvilhinha. Para isso, devemos relembrar o que nós vimos lá atrás, na apostila 7, movimento circular. Força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Massa vezes velocidade ao quadrado. Angular ao quadrado vezes o raio. Tudo isso visto lá atrás em movimento circular. Velocidade escalar linear orbital. Velocidade angular vezes raio. Velocidade angular. Radianos por segundo. 2π sobre o período. 2π vezes a frequência. E aqui, frequência ao invés do período. Período ao invés da frequência. Lembrando que a frequência pode estar em hertz ou em RPM. Se precisar, é só fazer as transformações multiplicando ou dividindo por 60 que nós vimos lá atrás em movimento circular. Pessoal, neste décimo primeiro caso, força em trajetória curvilinha, temos quatro casos particulares. Vamos ficar atentos. Veja o primeiro caso. Quando nós temos um bloco preso a um fio, ele pode estar deste lado no ângulo de 0 graus ou pode estar deste lado no ângulo de 180 graus. Toda vez que a questão é evidenciar esta posição, a tração do fio é igual à força cintíquida. Segundo caso. Veja que esse segundo caso, nós temos três situações do bloco. O bloco num plano horizontal. Para baixo, peso. Para cima, normal. Normal será igual ao peso. O que é normal? A reação da pista sobre o corpo. Cuidado! Veja que neste caso, o bloco, que poderia ser, por exemplo, um carro, está na parte de cima desta lombada. Para cima, normal. Para baixo, peso. Neste caso, peso menos normal, que é igual à força cintíquida. O terceiro caso, ele está na parte de baixo, ou seja, numa depressão. Normal menos peso, é igual à força cintíquida. Olha a diferença desses dois casos. Aqui, é peso menos normal. Lá, normal menos peso, igual à força cintíquida. De máxima importância. Terceiro caso. um bloco desloca em uma trajetória curva. O cintíquida estaria aqui. Veja que, nessa situação, aqui terá atrito. Coeficiente atrito. Neste caso, a força cintíquida será igual à fat. O que é fat? força de atrito. Mi vezes massa do bloco, vezes a gravidade. Toda vez que, numa questão dessa, em trajetória curva, pedir qual a velocidade máxima para que esse bloco, ou um carro, por exemplo, entre nessa curva e não passe direto. Entre nessa curva e não derrape. é um tipo de questão interessante. Esta velocidade máxima é calculada, já deduzido, raiz quadrada de mi, que é o coeficiente atrito, Rg. Muito importante. O quarto caso, e o último, ele é chamado de globo da morte. Aquilo que uma moto entra dentro de um círculo e faz aquelas, processos que nós vimos desde criança nos círculos. Veja que o globo está na parte de cima, mas é diferente deste. Cuidado, a gente confunde muito. Aqui, ele está na parte de cima da trajetória. Aqui não. Ele está na parte de dentro. olha aí. Nós temos peso e normal os dois para baixo. Neste caso, como os sentidos são iguais, peso mais normal vale força centríplica. A mais de erro aqui é muito alta, até pelo fato que muita gente confunde com esta aqui. Peso menos normal força centríplica. Lá não. Peso mais normal porque tem o mesmo sentido força centríplica. E aqui nós temos uma coisa interessante. Quando aqui pede a velocidade máxima no item 3, aqui ele pede a velocidade mínima. Qual a velocidade mínima para que esse corpo, para que essa motocicleta atinja a parte mais alta e não caia? Velocidade mínima. Velocidade mínima é igual raiz quadrada de Rg. Para isso, devemos perceber que a normal aqui é zero. A normal aqui é zero. Não vai ter a reação da pista do globo sobre o corpo. Então, a normal tem que ser zero. É uma condição. Como a normal é zero, a força centríplica será igual a quem? Ao príncipe. Então, veja que esse item 11, 11 casos particulares, fossem trajetória curvilínea. nós explicamos quatro casos. Vocês têm que estar com todos eles na ponta da luma. Você é aluno do curso de aprovação pré-vestibular, que são alunos diferenciados, que acordam seis horas da manhã, já par na pegada. Vocês são diferenciados e aqui vocês veem tudo, tudo minuciosamente explicado. Décimo segundo caso particular. Força aplicada em um bloco horizontal sobre a ação de um ângulo alfa qualquer. Veja que a representação mais simples é esta. veja que aqui a força ela não é horizontal. Ela é inclinada com essa parte horizontal sobre um ângulo F qualquer. Mas podemos também colocar aqui outros tipos de força que é o que nós vamos mostrar logo a seguir. Veja a extensão do caso doze. Décimo segundo caso. veja que aquilo está completo. Para a direita FX para cima FY e com ângulo alfa F. Daqui ficaria esta representação FX para cima FY e F seria uma resultante de força. F ao quadrado é igual FX ao quadrado mais FY ao quadrado. Cuidado com esta expressão. FX F vezes coseno do ângulo F Y F vezes seno do ângulo. Tangente do ângulo é igual cateta oposto sobre cateta adjacente F ou seja F Y sobre FX. Outra coisa importante é aqui. Veja que F Y está para cima e a normal também está para cima. Normal mesmo sentido mais F Y vai ser igual à força contrária que no caso seria o peso. Muito cuidado. Normal mais força Y igual a peso. Só vai existir a força Y com este ângulo alfa qualquer. Veja também que aqui tem a situação do FAT que é uma força contrária. FAT mi vezes normal mi vezes massa vezes gravidade. Aqui nós temos duas situações. O corpo está em repouso parado em equilíbrio ou em movimento uniforme, ou seja, deslocando com velocidade constante. Nesta situação Fx vai ser igual a FAT. Se disser que ele está em movimento uniformemente variado, ou seja, com a aceleração de félio de zero, Fx menos FAT é igual a massa vezes aceleração. Muito cuidado com este tipo de resumo. Há aqui, neste caso, para encerrá-lo, uma observação de mega importância. Veja que a aplicação desta força é diferente da anterior. Uma questão da UESB com SUTEC de Vitória da Conquista caiu assim e a mais de erro foi muito alta. Por que? Porque quando a força é aplicada sobre um ângulo assim, aqui continua sendo Fx para a direita, o problema é Fy. Fy aqui agora não seria para cima, e sim para baixo. Aqui vocês deveriam ter cuidado com a operação sobre vetores, cabeça de seta com início de seta, e essa aqui seria uma resultante. Então veja que Fy está para baixo. Essa fórmula não mudaria nada, F ao quadrado é igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, só que aqui sim, viu que quando Fy for para cima, vai ter o mesmo sentido, normal mais Fy, aqui não, aqui Fy está para baixo, normal menos Fy é igual a peso, sentidos contrários você troca o sinal, normal menos Fy igual a peso, então essa questão pegou muita gente na prova da consulteca. Vamos agora para o décimo terceiro caso particular, bloco aplicado contra um anteparo este anteparo por exemplo pode ser esse quadro pode ser uma parede pegar um bloco olha veja sobre a ação de uma força ele não desce se fraquejar aqui a força ele começa o que? Entrar em movimento então também é um item de mega importância olha a ação da força desse bloco contra esse anteparo no caso a parede para baixo peso para cima força de atlito aplicação de força F ação e reação e a parede contra o bloco a normal veja que no equilíbrio a força F será igual a normal e a força peso para baixo será igual a fat em equilíbrio claro que se esse bloco estiver descendo peso menos fat massa vezes aceleração isto é tranquilo o importante desta dedução de quando está em equilíbrio é quando pede na questão o coeficiente de atrito mi estático ou mi cinético ou dinâmico estático claro parado cinético ou dinâmico em movimento aqui você faz em segundos porque já está prontinho para vocês alunos do curso de aprovação pré-vestibular o mi estático é igual a peso sobre a força ou o mi cinético é igual a força sobre o peso estático porque a força é maior que o peso então o bloco não desce e cinético a força é menor que o peso como a força aplicada é menor aí o bloco consegue descer então cuidado com essas duas formas para fechar esse caso eu não posso deixar de fazer esta observação veja que aqui teria uma força resultante aqui seria a mesma aqui seria a mesma e aqui seria a mesma veja que eu poderia calcular essa força resultante por este triângulo retângulo força resultante ao quadrado é igual a força ao quadrado mais fat também ao quadrado aplicando aqui Pitágoras veja que aqui está a força é se eu quisesse usar esse triângulo retângulo força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais peso ao quadrado se eu usasse essa força resultante ao quadrado é igual a normal ao quadrado mais peso ao quadrado e esta força resultante ao quadrado é igual a normal ao quadrado mais fat ao quadrado eu vou deixar só esta aqui que é suficiente para você aluno do curso de aprovação que é um aluno diferenciado acredito que já entendeu o que tio Júnior quer mostrar é um caso de mega importância décimo quarto caso particular e o último resistência do ar ação do ar do vento sobre o bloco esse tipo de questão também caiu na consulteca UESB e a mais de erro chegou a quase 100% veja que eu tenho um bloco A e aplicando uma força no bloco A ele segue sem que o bloco B caia um exemplo é quando a gente está indo dirigindo um carro por exemplo e um pedaço de papel ou papelão bate no vidro dianteiro e a gente segue por um tempo sem ele cair ou seja a ação do ar seja seja que esse bloco B como se fosse o exemplo que eu dei tinha um pedaço de papel no parabrês do carro a resistência do ar que seria esta força F e a reação normal do bloco aplicado pela força F contra esse bloco B para cima F porque aqui cria um atrito e para B abaixo peso no equilíbrio entre esses dois blocos a força é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração o problema foi quando na questão pediu o coeficiente de atrito deste bloco B no bloco A aí é que teria que ter noção sobre equilíbrio visto anteriormente força igual a normal no equilíbrio e peso igual a fat daí mi coeficiente de atrito é igual a aceleração escalar vezes a aceleração da gravidade eu poderia dizer que a aceleração escalar seria mi sobre gravidade então duas deduções aqui simples mas que tem que ter cuidado tá multiplicando passa pra cá dividindo pessoal vocês do curso aprovação vão ver tudo de dinâmica aqui dinâmica é um livro são dez casos vimos os primeiros o primeiro lei de mil e agora encerramos o segundo ou seja quatorze casos particulares cada caso deste tem que estar na ponta da língua vamos em frente que faz e a liga